Foi bom, né? Eu me esforcei. Derek, e aí? Acho que quis dizer mais ou menos. Então, vamos fazer um vídeo para o Instagram do Adoro Cinema antes da gente entrar ao vivo? Então, só vocês chamando a galera. Galera, agora fiquem ligados no Facebook do Adoro Cinema. Estamos ao vivo lá. Então, vamos lá. Ei, ei. Oi. E aí, galera? Que sepultura daqui a pouco. Agora não, né? Agora? Mas agora. Ao vivo no Facebook do adorocinema.com. Falando de sepultura em dores. Então, vamos entrar ao vivo, tá, gente? Eu vou explicar um pouquinho para a galera da live o que está rolando. E aí a gente começa o nosso papo, beleza? Então, vamos lá. E aí, galera? Começando mais uma live aqui na página do Adoro Cinema. Eu sou a Laís Macedo e eu estou aqui hoje na Arena do Adoro Cinema recebendo a banda Sepultura, que está lançando em junho o documentário Sepultura Endurance, que conta a trajetória da banda, tem cenas de bastidores, cenas dos shows, entrevistas também com muita gente importante do cenário do rock. E é um filme dirigido pelo Otávio Juliano em comemoração aos 30 anos da banda. E é um prazer receber vocês aqui. Eu estou com eles aqui. Obrigado, mãe. A gente vai conversar sobre a banda e sobre o filme também. Dereck Green, Andréas Kisser, Paulo Júnior e Eloy Casagrande. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês aqui. Obrigado vocês, meu. Pô, é um prazer, né? Depois de tantos anos, aí, sete anos do Otávio acompanhando a banda, captando várias, assim, milhares de horas, né? De imagens e depoimentos, para finalmente sintetizar os 30 e poucos anos da banda num filme que foi muito bem editado, muito bem posto, né? Os depoimentos, sem dramalhões, uma coisa um pouco mais direta, objetiva. E muito feliz. Acho que o momento da banda é muito bom, muito oportuno que o filme tenha ficado pronto nesse exato momento, o Machine Messiah, nosso novo disco, saiu em janeiro e causou um impacto muito positivo, né? As tours que nós fizemos na Europa e na América do Norte agora foram muito positivas também, muito sucesso. E o filme agora, né? Aqui no Brasil, finalmente. Fizemos lá em Los Angeles, dia 21 de maio, a pré-estreia. Também quem assistiu teve um sentimento muito bom, assim, a galera curtiu. Enfim, é ansioso, né? Acho que alguns aqui, poucos que tiveram, puderam assistir o filme. Mas muito feliz, meu. Muito feliz de ter as parcerias que a gente está tendo. Fora a interface filmes do Otávio Giuliano e a Luciana Ferraz, que abraçaram esse desafio de fazer um documentário no Brasil de uma banda de heavy metal, que não é fácil. E a O2 Play, que também abraçou essa causa de uma maneira fantástica. e vocês aqui também, né? Adoro cinema. Acho que é muito bom ter essa coisa contagiando as pessoas e criar essa expectativa mesmo, para o dia 14 de junho, né? Para a galera ir para o cinema assistir o filme. Legal. E além, então, já que você falou da O2, além de agradecer vocês, eu queria agradecer a eles também, que proporcionaram esse nosso encontro. E a galera que está aqui, para vocês que estão aí, a gente está com uma plateia aqui. Cadê a plateia? E vocês aí da live, vocês não estão aqui, mas vocês também podem participar. Então, mandem as perguntas de vocês, que no final eu escolho e eu repasso para eles. Beleza? Então, para começar, a gente já começou falando do filme, eu queria que a gente enfatizasse um pouco a estreia, porque tem uma pré-estreia em junho, né? Com cenas especiais, duas músicas nos pós-créditos. Como é que vai funcionar isso? Então, no dia 14 de junho vai ser o dia sepultura. Vão ser 60 salas em 34 cidades no Brasil, que é uma coisa fantástica. A O2 fez um trabalho fantástico de ter essa possibilidade. E só nesse dia, a gente quer enfatizar isso, que só no dia 14 de junho vão ser essas 60 salas nessas cidades. E depois dos créditos finais, vão tocar duas músicas completas do show que nós fizemos de 30 anos em São Paulo, em 2015. Que, na verdade, é a espinha dorsal do filme. A gente conta o filme através da música do Sepultura. E a performance que foi gravada também pelo Otávio Juliana. Então, no dia 14, depois da sessão, depois dos créditos, fiquem sentados lá, porque vocês vão ter esse privilégio de ver essas duas músicas, que, eventualmente, é um plano de sair em DVD e tudo, mas ver num cinema, num som fantástico, seria uma oportunidade única. Então, somente no dia 14 de junho que vai ter essa sessão. E depois, a partir do dia 15, algumas outras capitais vão manter. Então, aí vai depender da galera realmente participar, ir para o cinema e assistir. Mas é muito legal ter essa coisa do dia, sabe? Essa ênfase para o dia do dia 14. E, realmente, é para ir todo mundo, chamar vizinho, chamar avó, chamar tia, passar uma tarde no cinema. Porque, realmente, é um filme que, lógico, é para o fã do Sepultura, para o fã de heavy metal, porque tem muita gente importante falando no filme do Sepultura. Mas também é um filme para aquela galera que não conhece a banda, que não gosta da música, ou que nunca escutou, ver o desafio que é ter uma banda como o Sepultura, ter família, estar em turnê, viajando, e perdendo datas importantes e tudo mais. E ter a legião de fãs que a gente tem, que mantém essa banda muito viva, 76 países em 33 anos de história, é uma marca fantástica. Eu acho que vai ser uma coisa interessante para muita gente, principalmente para quem não conhece o Sepultura, para entender um pouco também do estilo e como é que é ter uma banda como o Sepultura. E como é que foi essa ideia de fazer um documentário sobre a trajetória da banda, e como é que rolou esse processo todo? Você já adiantou que durou sete anos. A gente queria celebrar os 25 anos da banda, com o documentário. Nós começamos com os óculos, que a gente fez com a Evoke, para celebrar os 20 anos da banda. E são datas importantes que abrem possibilidades de... Por exemplo, fizemos a cerveja também, em consequência desse lance dos 25 anos. E começamos ali, mas, putz, durou bastante, trocamos baterista, o Jean Dolabella saiu, o Eloy Casagrande entrou, o Otávio acompanhou tudo isso, ele foi para a Indonésia, foi para a Europa, vários shows nos Estados Unidos, Canadá, enfim, ele acompanhou tudo da gente. Então, foi meio essa vontade de celebrar essa data de 25 anos que começou esse projeto, e o Otávio e a Luciana, bravamente, seguiram adiante e conseguiram fazer esse trabalho fantástico. E vai estar aí agora, dia 14, nas praças. E por quais transformações vocês acham que a banda passou durante esse tempo? E o projeto do filme em si também? O que o filme e a banda mudou durante esse tempo? Olá, esse aqui é o Paulo X, do Júnior, para quem não conhece. Ele é de Minas Gerais, Belo Horizonte. De Minas Gerais. Ele nasceu com a banda, é o mesmo mais antigo da banda. Nasceu com o criado do Horto. É o mais velho da banda. De banda, sim, de idade, você. É, experiência, experiência. Então, o que você acha que a banda mudou, as transformações todas que a banda e o filme passaram durante esse tempo? É a melhor formação, né, Casagrande? Não, assim, é... Eu posso falar, assim, um pouco mais, porque eu acompanho desde o começo, né? Então, assim, a gente passou por várias. Inclusive, tem integrantes que ninguém sabe que fizeram parte da história do Sepultura. Tem outro baixista, tem outro guitarrista, tem outro baterista. Esse aí não vem ao caso agora. Mas é interessante, assim, você ver toda essa trajetória, depois de 33 anos, onde a gente começou em Belo Horizonte, e a gente ainda é moleque, né? Que só queria fazer barulho e curtir rock. Era a nossa... Realmente a nossa intenção. Assim, o pessoal ia para o shopping, passear no final de semana, e a gente ficava na minha casa tocando música. Então, é, assim, é bem gratificante ver, depois desses anos todos, a gente chegar onde a gente chegou. E a formação, assim, essas mudanças foram, né? Foram cruciais para a gente estar aqui hoje. Como a gente já tinha falado antes, cada um, essa... Todos os membros, de uma forma geral, representaram a banda, e representam a banda, né? O Sepultura, independente da fase que foi. Se não fosse o nosso passado, a gente não estaria aqui hoje. E o filme mostra um pouco do processo de criação das músicas, da gravação dos álbuns e tal. Qual é a parte, geralmente, mais difícil do processo criativo? O que vocês identificam? Baixista. Concordou, né, Eric? Você concorda? Então, está definido. Descobrimos. Vocês também criaram músicas para a minissérie Dupla Identidade, para o filme Lisbeth e o Prisioneiro. Qual é a diferença de compor para cinema e para TV, e o que isso agrega nos projetos principais da banda? É, eu acho que o mais difícil é achar um foco, né? Achar um tema, uma temática, uma ideia. Acho que desde dessa procura, né? Do que a gente vai falar, do que a gente vai fazer. Depois que a gente define isso, as coisas começam a acontecer com naturalidade, porque já tem uma ideia, já tem um objetivo, né? Por exemplo, nesse último disco, quando a gente definiu o que seria essa temática da tecnologia, influenciando isso que a gente está fazendo aqui agora, essa comunicação assim, imediata e tudo. E a gente viaja muito, então, vê essa influência tecnológica em muitos lugares. Então, a gente resolveu fazer isso, a gente já tinha um nome, Machine Messiah, já bem no início, quando a gente começou a ensaiar e tudo. Então, eu consegui achar a capa do disco, porque já tinha um objetivo, já tinha um nome. Então, eu fui para a internet, de novo a tecnologia, ajudando, e fiz uma pesquisa para achar um artista novo, um artista diferente, e acabei achando a Camille de la Rosa, que é uma artista das Filipinas, que tem um estilo fantástico, muito único, muito diferente, e ela já tinha feito essa pintura chamada Deus Ex Machina, que tem esse conceito do Deus Máquina, que veio para cá e implantou o ser humano, enfim, acho que isso influenciou muito a gente a escrever tudo, música, a coisa de ir para a Suécia, trabalhar com o Jens Bogren, ser uma coisa um pouco mais técnica, trabalhar a nossa instrumentação, os violinos, enfim, eu acho que o crucial é você ter um objetivo, ter uma temática, e a partir daí, as coisas começam a fazer sentido, você, sei lá, quando a mulher está grávida, você só vê gente grávida, por todo lado, você só vê fraude, quer dizer, é uma coisa de você botar aquela coisa da energia ou da, do foco, das coisas, e você começa a prestar atenção naquilo que está em volta, então acho que achando a temática, o resto acho que se encaixa, e aí é para o ensaio e trabalhar, tocar bastante, informação e sugestões para fazer o negócio crescer até chegar no produtor e gravar o disco, e que também não é o final, porque depois começam os turnês e a música também ela se desenvolve no palco, ao vivo, a gente faz algumas mudanças, alguns improvisos que deixam a música mais atual, mais viva, e até o próximo disco chegar em uma outra temática, enfim, mas eu não vejo dificuldade, na verdade, acho que é só um desafio a mais, é um processo de aprendizado, realmente, que você vai achar um outro foco e trabalhar outras ideias e outras coisas. E agora eu vou fazer aqui a pergunta da galera da live, acho que é uma pergunta que resume bem muita coisa do que muita gente está perguntando, o Iago Fernandes perguntou, por que os Irmãos Cavaleira não participaram do documentário? Porque eles não quiseram, na verdade, eles não tiveram, não quiseram participar de alguma forma, e o Otávio Juliano e a Luciana Ferraz da Interface, eles insistentemente tentaram muitas vezes o contato, receberam algumas respostas vagas e tudo, o próprio Max veio para o Brasil tocar com a banda dele e tudo, tentaram também, através de um backstage, como nós fizemos com o Lars Uri, com o Scott Ian, com o Dave Ellison, aproveitamos que eles vieram para o Brasil e com o contato e o privilégio que a gente tem, o contato direto com esses caras e também a felicidade deles participarem do filme, deles próprios, como o Megadeth, o Slayer, enfim, todo mundo que influenciou o Sepultura, na verdade, a ser o que a gente hoje. mas eu respeito a escolha deles, acho que se não querem participar, beleza, só não atrapalha. Eu acho que eles também têm esse, eles tocam muito das músicas do Sepultura, principalmente muitas das coisas, lógico, que eu e o Paulo fizemos partes também, inclusive turnês temáticas de discos que a gente fez juntos e é um pouco frustrante ver que, além de eles não quiserem participar do filme, também querer minar de alguma forma. Mas nós tivemos a pré-estreia em Los Angeles, no dia 21 de maio, que foram com todos esses limites impostos pela lei e tudo, e mais uma vez eu tenho que falar do Otávio e da Luciana que fizeram um trabalho magistral, de respeitar a lei e não ferir o conteúdo do filme, porque isso não estragou em nada o filme, todo mundo conhece aquelas músicas, todo mundo sabe a referência dessas músicas, mesmo quem nunca viu vai querer escutar o Sepultura, porque não tem uma parte ali, entendeu? Então, vai ajudar até, na verdade, no final das contas. E eu acho que isso faz parte, o documentário é aquilo que acontece dentro do filme e fora dele, principalmente fora, eu acho que é uma banda que está nativa, uma banda que está crescendo dia a dia e o filme mostra isso e isso é mais um percalço que a gente vai passar, mas com certeza isso não estragou o filme e não vai conseguir estragar. Cada um com seus direitos e tudo, mas tudo bem, a gente segue em frente, não foi a primeira e não vai ser a última. E agora, como nós somos o Adoro Cinema, vocês fizeram um documentário, mas a gente pensou, e se vocês fizessem uma cinebiografia? Então, a gente quer lançar um desafio para vocês de quem interpretaria cada um de vocês. É um exercício de imaginação. Ele está ajudando o colega a entender o inglês. você é o primeiro. Então, vamos lá, você é o primeiro, quem interpretaria você? Colocamos uma fotinho sua ali. Putz, preciso pensar. Quem, hein? A plateia está ajudando, falaram Samuel L. Jackson já. Samuel L. Jackson? Falaram. Não, não, mas é cara muito magra, né? Mas a gente manda ele engordar. Não sei. E aí? Denzel é foda. É bom, não, eu gosto, acho válido também. A gente fez uma outra escolha, coloca aí. Wesley Snipes. Ah, mas Wesley Snipes é muito baixo. Eu sabe isso. Tá difícil agradar aí. Seu cara em Nova York é cara bem baixo, mas é bom, mas... Serviria, né? Serviria. Vamos ao próximo. E aí? Você, André. Querem dar alguma dica, galera aí? Renata Aragão? Eu fui um pouco mais longe, hein? Olha lá. Jared Leto. Justo. Beleza, vai. Para a foto, beleza, vai. Beleza. Vamos ao próximo. E aí, Paulo? É você agora, hein? Isso, com esse cabelinho, é o George Lucas, mano. Nelson da Capitinga. Quem? George Lucas. Nelson da Capitinga, senhor. E vocês? George Clooney. Quase, é quase. Richard Year. Richard Year. Mark Ruffalo. O Hulk? O Hulk, ó. Tá bem, Paulinho, tá bem. E agora vamos ao Eloy. O Jesse Pinkman, atualmente. Ah, é. Eu fui mais pelo cabelinho ainda essa foto. Vamos ver. Aaron Paul. E agora, é, o do Breaking Bad, do Jesse. E agora, o último desafio, já fomos todo mundo, mas como vocês criaram músicas aí para seriados e filmes, eu vou jogar personagens na tela. E aí, dentro das músicas do repertório da banda, vocês vão pensar em uma música que se encaixa no personagem. Pode ser? Entendido? Um personagem. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro personagem. Fred Kruger. E aí? Putz. Necromancer. É? Todo mundo concorda? Próximo. Próximo. Jason. Jason. Mask. 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 Total. Vamos ao próximo. Samara. Samara, vida. Samara, ó. Grief. Grief. Próximo. Agora começou a ficar um pouco mais fofo, hein? Malévola. Malévola, mano. Vocês dois, sabem quem é Malévola, galera? Sim, sim. Angelina Jolie. É. Também. Vai, gente. Vocês aí. Puxa aí na memória. Tem alguma música bonita para Angelina Jolie, mas não tem, né? Bonita. Bestial Devastation. Bestial Devastation. Pode ser. Pode ser. Malévola. Vamos ao próximo e último. Simba. O Simba? Você tem que pensar com carinho. Simba. 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 Qual? Boa. Vocês gostaram? Pode ser. Ficou definido, então. Perfeito. Perfeito. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Foi muito legal bater esse papo aqui com vocês. Valeu, galera, pela participação. Valeu, valeu. Obrigado a todos que participaram aí. Do caralho. 14 de junho, hein? 14 de junho, os fãs, principalmente, não percam a chance de ir ao cinema no 14 de junho mesmo para poder aproveitar os pós-créditos com as duas músicas. É isso, galera. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agora, vocês que estão aqui, continuaram. Podem aplaudir, mandar beijo, mandar oi, mandar... Uhul. Mas... Mas fiquem sentados e contidos. Mas fiquem sentados e contidos. Se... Tchau, tchau.